Fala pessoal, sou o Bob Max e hoje chegou mais algumas coisas que eu comprei no leilão. Olha como tá isso aqui. Tirei tudo certo, acabei de tirar tudo da caixa que chegou aqui pra mim. E o que foi que chegou? Bom, chegou um Playstation 2, chegou um Gamecube, o controle, o jogo original e ali mais 5 jogos originais. Eu paguei por isso aqui tudo R$300,00. Eu consegui na caçada aí baixar todos esses entes por R$300,00. Eles não estão tão bonitos, tá? Eu vou tentar dar uma restaurada neles. Não sei se vocês vão conseguir ver aí tão bem, que não tá limpinho, tá meio sujo aqui as partes dele. Mas eu vou usar aquela técnica do Altair, né? Que é a mesma técnica que eu usei no meu Mega Drive, pra deixar o Mega novinho. Ele tá com alguns arranhadinhos. Mas tá bacana, meu, tá bacana. Eu vou dar aquela restaurada. Olha aqui na frente, como vocês vão conseguir ver. Tava bem feinho, ó. Eu vou tentar dar uma restaurada igual o Altair ensinou. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo nas descrições pra vocês, tá? O esquema da graxa com silicone. Ele ensina certinho. Então, realmente funciona, fica top, tá? Vou testar agora, ver se vai pegar. E depois que eu restaurar, eu volto num próximo vídeo pra vocês. Bom, pessoal. Como eu falei pra vocês que eu ia trazer depois que eu tivesse feito a limpa. Então, tá aí o Play 2. Depois que eu fiz a limpeza nele, passei... Passei graxa, passei o silicone. Ele ficou bem geradinho, ó. Os detalhes aqui dele. Aqui ainda tá... Não consegui tirar todos os riscos. Porque aqui tá bem... Tem uns riscos que estão bem profundos. Mas, em comparação a como ele tava, já melhorou muito. Esse Play 2, eu peguei ele travado, tá? Paguei 100 reais nesse Playstation 2 travado. Ele veio com esses 5 jogos. Vocês devem estar falando que eu não sei contar, né? Não, é porque aqui, ó. Veio o Tenchu original. A mídia e o manual. Lembrando que eu paguei 100 reais. Então, só esse jogo aqui já paga praticamente o aparelho se ele não tivesse funcionando. Mas veio funcionando, normal. Só que ele tá travado. Veio o Genossaga, também completo. Veio esse futebol 2005 e o 2007 aqui atrás. Então, já são 4 e 5 com esse aqui lacrado. Ele veio mais um jogo de Play 2 ali lacrado. O cara que vendeu esse lote, né? Então, ele me deu 3 futebol americano, 1 RPG e 1 aventura. Que é esse Tenchu aqui muito bom. Esse joguinho aqui é muito bom. Ele veio com alguns controles. Ele veio com alguns controles. Veio um controle de Play 2 original, DualShock. Esse aqui tá funcionando, normal. Ele veio um outro controle DualShock de Play 2. Só que esse aqui tá quebrado. Já deixei aqui dentro. Mas o controle tá novinho assim. Dá pra usar a carcaça num controle de Play 2. Que você tenha que esteja com os analógicos ruins. Dá pra você pegar a carcaça desse aqui e colocar no seu. E veio mais um controle de Play 1 edição futebol americano. Que é esse aqui também original da EA. Esse aqui eu ainda não consegui testar. Não tive tempo de testar esse aqui no Play 1 ainda. Pra ver se ele tá funcionando bacaninha. Veio o cabo original de Audio Video do Play 2. Eu já separei. Eu deixo tudo separado nesses saquinhos com o nome do videogame. Pra depois eu saber qual que é na hora que eu vou pegar naquela minha gaveta. Lá onde eu deixo tudo. Eu vou colocar aqui o Tenchu então. Pra vocês verem. Aqui o Play 2 tá pegando, né? Certinho. Eu tô usando um cabo de vídeo componente. Que eu usava no meu Playstation 2. Aquele ali, ó. Só que aquele ali é o Fat. E ele não pega mais. A placa de vídeo dele já era. A saída de vídeo dele não funciona. Provavelmente eu não vou desbloquear esse Playstation 2, tá? Eu vou deixar ele bloqueadinho. Do jeito que ele tá mesmo. E se depois eu achar um outro Play 2 desbloqueado. Por um valor, tipo, bem em conta mesmo. Tipo um naip desse. De uns 100 reais. Eu tento pegar também. Pra ficar com um bloqueado e um desbloqueado. Aquele meu era desbloqueado. Mas não compensa arrumar. Ele fica muito caro pra arrumar o meu Fat. Não sei se vocês já viram o Play 2 usando o cabo componente. Aí, ó. Como fica a qualidade do jogo. Com o cabo componente, tá? Então, esse aqui foi o Play 2. Logo mais eu mostro pra vocês, então, o Gamecube. Como que ele ficou. Depois que eu limpei ele. Então, pessoal. Esse aqui é o Gamecube. Que eu peguei. Da... Da última caçada que eu fiz aí. E eu paguei 200 reais nesse Gamecube. Tá? Ele veio o aparelho. Esse jogo original aqui que vem o Metroid Prime. E esse Metroid Prime 2 Echos. Ele veio o cabo de energia original. O cabo que vai dar força. E veio o cabo de áudio e vídeo. Pra TV original também. Eu dei aquela limpada nele. Aqui tá o mini disco, né? Eu já tinha deixado ali dentro. Mas ele ficou bem bacana. Ó. Ele saiu bem os riscos dele. Ficou bem zero. Ficou bem legal. O Play 2 e ele. Fui dois aparelhos que eu consegui. Eu acho que foi o preço mais bacana. De todos os consoles que eu já peguei. O Play 2 porque veio com cinco jogos originais. Como eu gostei pra vocês. E o Gamecube. Por ter vindo esses dois jogos originais. E são excelentes games. Que é o Metroid, né? Esse aqui é só um bonuzinho. Com um demo. Mas já é uma edição. Especial. Do... De jogo de Gamecube. E... Esse controle aqui eu peguei a parte. Esse controle aqui não veio. Ele não veio com controle. Esse controle eu peguei 40. Mas também é um excelente controle. Dessa marca Hydra. Não sei se vocês já conheceram. Eu não joguei muito o Gamecube. Eu tive um Gamecube dessa mesma cor preto. Com o Resident Evil Zero. Mas eu não tenho muita lembrança. Meio de como era. Mas pelo que eu tô mexendo aqui. Ele tá bacana. Eu só não gostei muito dos botões daqui de trás. Olha o que ele faz. Quer ver? Pera aí. Olha. Ele parece ser analógico. Não parece ser digital. Olha. Faz um. Pique. Então parece que tem um botão mesmo. Não parece que é aqueles de magnético, né? Igual... Esses aqui. Que é... O em mim é que bate no lugar. Aqui parece que é... Parece que é analógico. Ó. Ele faz um barulhinho. Mas enfim. Controle. Responde bem. Gostei. Pelo valor. 40 pau. Eu achei que tá muito em conta. Viu zero. Lacrado. O Gamecube, então... Também veio funcionando. Fiquei com medo dele não pegar. Mas como vim esse jogo. Eu também pensei que esse jogo era alternativo. O moleque falou. Não. Original. Aí eu fiquei com medo do CD que tá todo riscado. Mas também não tava. Vou ligar aqui o Gamecube. Pra vocês verem. Por mais que ele tá com a entrada... Com o cabo de audio e vídeo. Até que a imagem dele não ficou ruim. Tá? Eu pretendo pegar futuramente depois um cabo de vídeo componente. Pro Gamecube. Mas o cabo de audio e vídeo dele não tá ruim. Não ficou ruim. A imagem dele não ficou tão... Tão suja quanto eu imaginava. Eu pensei que ia ficar bem mais. Vou colocar um trailerzinho aqui pra vocês verem. Rodando lisinho. Sem fazer nenhum barulho. No Gamecube. Então foi uma ótima compra aí que eu fiz. Também. Adorei. Ter pegado esse Gamecube aí. Pelo valor que eu peguei. E ainda mais vindo um joguinho original. Aí o Metroid. Então um aclamado. Metroid Prime. Um excelente jogo aí também. Do Gamecube. Então esses foram os últimos consoles da minha coleção aí que eu peguei. Eu tô procurando agora um Neo Geo. Achar um Neo Geo por um valor bacana. Se eu achar provavelmente eu vou pegar aí também. E daqui a pouco aqui não vai caber mais nada meu. Aqui já tá ficando meio punk. Esse meu cantinho aqui. Tem o meu Play 2 que eu comprei aí. Quando eu tinha uns 18, 19 anos. Mas ele não pega mais. A saída de vídeo dele já era. Pode ser que seja o destrive dele que pifou. Mas eu acredito que não. Esse Mega Drive que também. Esse ano ele disse um adeus. Não. Não tá pegando mais. Então tem esse Play 2 que era da minha infância. E esse Mega Drive também. Ele liga. Ambos ligam. Mas não tão soltando imagens. E ali vem aquela leva. Que eu já mostrei pra vocês aí. Ali o Atari. Embaixo o Play 1. Em cima o Dreamcast. Atrás tem o Nintendinho. O Super NES. O Nintendo 64. Mais embaixo escondidinho ali tem o Play 2. Que eu fiz um vídeo pra vocês aí. Mostrando ele aqui também. Funcionando. Aqui tem meu PSP. Meu Wii U. Meu Xbox One. 360 com o Kinect ali atrás. O meu Playstation 4. O Playstation 3. Eu deixei dentro da caixa do Play 4. Porque eu deixo ele ligado aqui em cima. Junto com o meu Xbox One. E assim que eu pegar outros games novos aí. Pra coleção. Eu faço um vídeo novo pra vocês. Mostrando aí. E eu tento trazer também. Então. Agora eu tô devendo pra vocês. O Dreamcast. Mostrando ele com o cabo. Com o conversor. Que ele tá bem ali atrás. O conversorzinho do Dreamcast. Tá bem aqui. De VGA pra HDMI. Excelente. Excepcional. Tá devendo eu trazer pra vocês. Um videozinho do Dreamcast. Um videozinho do Play 1. E do Super NES. O do Mega Drive. Se eu não me engano. Eu acho que eu já fiz pra vocês. Mas se não tiver. Eu também. Eu trago também. Aqui nessa bancadinha bacana. Aqui. Coloco o Mega Drive. Mostro com o cabo. De. Do HD Converter. Cabo SCART. E mostro a qualidade da imagem dele também. Basicamente todos. Eu tô com a melhor imagem aí. Só o GameCube. Que eu ainda tô. Com o cabo AV. Que ele acabou de chegar. Então eu vou ver. Se eu acho um lugar bacana. Que tenha o cabo componente dele. Beleza? Quem gostou do video. Deixa aquele gostei. Comenta. Compartilha. E se você ainda não é inscrito. No canal Bob Max Brasil. Inscreva-se. Pra ajudar o crescimento. E a divulgação. Muito obrigado. Pela visualização de todos. Valeu. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.